Oi gente, tô montando o Titanic, ó, tem, olha isso, também tem, a parte da, da, onde fica as hélices, o navio, e é isso gente, eu só ia mostrar isso, mas a parte da gente tá entrando água, e o que agora, o que a gente vai fazer? Não, a gente tá construindo ainda, quando ficar pronto eu faço outro vídeo amanhã pra vocês, porque hoje não vai dar pra gravar, porque são 21h54, que já tá muito tarde, então, é isso gente, então, tchau, vou te mostrar também o lado dele.